Olha que o povo todo vai, vai, vai Samba de roda que é bamba, ninguém resiste Ou mexe com o corpo e a galera não venta ver O xingado da baiana que é tão bacana E ela vai, vai, vai Vai dar sambada, sambada do verão Vai dar sambada, sambada Se joga, vai dar sambada do verão Vai dar sambada, sambada Samba mãe, sambada do verão Vai dar sambada, sambada Vai dar sambada, sambada Vai dar sambada, sambada A gente não tem preconceito nem discriminação Quem não sabe sambar Arrasca o pé no chão 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 Olha que o povo todo vai, vai, vai Samba lá E aí, sambou a mãe? Obrigado.